O Senhor te vê, aleluia, Ele contempla tudo o que está acontecendo na tua vida Tenha só um pouquinho mais de paciência, aleluia Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, Deus vai restituir em todo o que você perdeu Quantos crê levanta a mão? Aquela voz que você ouve, tentando lhe desanimar Você chora e parece que o mundo vai desabar O milagre que não chega, a promessa que não vem E você se pergunta, será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, aqui é o teu coração, Ele cuida dos seus Olha só, não é essa luta, não é essa prova que vai lhe fazer parar Se levante, o que Deus está contigo pra lhe ajudar Olha só, está chegando a tua hora E quem sabe, é a coragem, mesmo que ninguém lhe veja Ele sabe onde você está Então não há porquê, se tiver com fé Ele não corta, Ele não falha, Ele não briga, Ele não raga Jesus, tu filha, o que pra ver, não é o homem pra mentir Ele nunca se esquece, se marcou Assim vai, sua cabeça me canta em horário O tempo é dele, Ele sabe o dia Tua palavra é a própria fantasia Confia, 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 meu irmão Em vitória e caixão, confia, meu irmão Oh, maravilha de Deus Querido, não duvide do que Deus tem pra você O homem pode prometer algo Mas por algum motivo não cumpri Mas por Deus, por que não existe falhas Se Ele se fez a promessa, creia Porque Ele vai cumprir na tua vida Aleluia Ele não corta, Ele não falha Ele não briga, Ele não tarda Jesus cumpre, o que pra ver Não é o homem pra mentir Ele nunca se esquece, se marcou Assim vai, sua promessa me dá pra ir horário O tempo é Ele, Ele sabe o dia Tua palavra é a própria fantasia Confia, 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 meu irmão Confia, meu irmão Olha só É dia, minha vitória Quem quer, nós vamos dar glória pra Jesus Que nós sabemos a sua vitória